Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Os Gerbix. Eu me chamo Rodrigo Bicas e hoje eu tô aqui com o Fortnite capítulo 3 da terceira temporada. Tô jogando aqui na sala, por isso eu vou até ficar olhando ali para cima, porque eu tenho que olhar para a televisão. Eu não gosto de jogar Fortnite no PC, na verdade eu gosto de jogar aqui com controle. É um jogo bonito para caramba, então eu gosto de ficar apreciando os gráficos e tudo mais. Já escolhi meu personagem, né? Escolhi o Robocop, um personagem clássico dos filmes de ação dos anos 80. Aliás, eu nasci em 82, né? E já reparei em uma coisa, essa temporada aqui, ó. Ó quem tá aqui, né? Darth Vader, né? Para liberar como personagem principal. E o Darth Vader também que é um personagem clássico dos anos 80, né? E ó, aqui do lado, quem que tá aqui? Indiana Jones. Era um dos personagens favoritos meu, né? De quando eu era pequeno, eu queria ter o chapéu e tudo mais, ser explorador, né? Era bem legal os filmes, né? Ainda é bem legal. Eu gosto pra caramba de assistir, né? Sempre que passa na televisão. Vamos lá, então, né? escolher aqui. Eu gosto de jogar aqui no Fortnite, o modo construção zero. Clicar pra jogar, né? E vamos lá aqui com o meu Robocop policial do futuro. clássico da sessão da tarde também, né? Bora jogar. Vamos lá. Tá pareando aqui. Esperando o pareamento. A fila tá cheia. Aguarde. Vamos ver quanto tempo que a gente vai ter que aguardar, né? Enquanto a gente tá aguardando, né, gente? Deixe seu like, inscreva-se no canal e ativa o sininho. Isso é muito importante pro canal crescer, tá bom? Bora jogar. Ah, gente, se você quiser jogar comigo, tá? aqui no Fortnite. Basta lá colocar no procurar, né? O meu nick é rsbicas82. Vamos lá. Vamos lá, hein, gente? Tô aqui na ilha já esperando, né? Pra começar a esperar o ônibus. Ficou tudo bem colorido, né? Olha que personagem da hora esse aqui. Ah! O balão tá todo estilizado, né? O ônibus também. Ficou legal pra caramba. Olha ali embaixo, ó. A área nova, né? Colocaram uma árvore que parece que é a árvore do Avatar. Tem coisas fluorescentes. Aqui na frente, na neve, tem uma montanha russa onde você anda com umas bolhas, semelhante àquelas bolhas lá do filme do Jurassic World lá. Tem o... O pessoal foge dos dinossauros e tal. Vamos lá. Vamos lá. Vou descer aqui em bobinas rochosas com Robocop. Vamos ver quanto tempo, né? Tô duro aqui. Quem sabe sai no primeiro lugar. Já pensou? Gameplay já sai no primeiro lugar. Pia. Tem uma árvore ali. Aquela árvore dá umas armas lendárias. Pessoal caindo pra cá também. Ixi, ali. Porcaria. A tá dura. Preciso de arma. Primeira coisa é arma, né? Belezinha. Marminha. Rifle. Mas já consegui me proteger caso eu dê de cara com alguém aqui. Não tô escutando barulho. Maçarico não vou usar. Epa, já deve ter gente aqui, hein? Ó o cara ali, ó. Me viu, ó. A era. Tirando pra cá. Descer pelo lado oposto. Ah, nada, né? O cara se matar um pouco lá em cima, né? O negócio é... Primeiro coletar aqui. Vamos proteger, né? Colocar um escudinho. Protegido. Armado. Carope aqui. Tá me querendo matar, cara? É o Ezio. Corre, Ezio. Morre, Ezio. Tchau. Já era o Ezio. Tá com revólver. Porcaria de revólver. Vamos lá. Esse cara era ruim de pontaria, hein? Opa, espingarda de dois tiros. Aí sim, já. Nem quero esse revólver, não. Opa. O que é isso aqui? SMG de combate. Top. Bora pra cá. Munição. Tá mais munição aqui também. Híbridoze. Tzinha. Vamos ver como que tá. Vamos subir na rampa aqui. Pra ver como que tá lá em cima, né? Dá uma olhada lá de cima. Aqui rapidinho. Ninguém me veja subindo, né? Aqui uma munição. Mais munição. Munição sempre é bom. Um cara correndo ali. Isso vai ter alguém pra matar ele. Não tô com nenhuma arma. Muita precisão. Tá de costas. O cara, o cara, o cara escapou dos tiros, hein? Carregar? O cara foi lá pra cima. Alguém subiu na escada aqui, hein? Na cabeça, hein? Belas, Tierra. Moleza não. Caramba! Bora. O cara tá lá em cima ainda, ó. Será que eu acerto o cara daqui? Ai, tem um tiro na cega aqui, só pra brincar. Tá bom, tá bom. Bora, vamos descer, vai. Opa! Olha só, desci. O cara na hora acerta. O cara botou uns tiros aqui, hein? Vamos lá. Bora que eu preciso pegar mais escudo. Eu preciso de uma arma. De longo alcance. Pelo menos uma aí, né? Esculpinho básico, né? Não, não, não. Não, volta aqui. Calibre 12. Top não, né? Esfrezinho. Vamos esfrezinho. Opa, baú aqui. Ah, o que é isso aqui? É rifle. Assalto martelo, é. E de assalto. Bora subir a escadinha. Munição. Beleza. Alguém com carro. Ficar esperto pra não ser atropelado, né? Olha o cara lá, ó. Ah, não acredito. Aqui, ó. Ah, não acredito. Também menosprezei, né? O personagem ali. Fui pra tudo ou nada. Podia ter ficado de longe. Tá bom. Jogando de boa. Caramba. Caramba. O personagem esquisito que ele tá, ó. A capa estranha. Vamos ver uma cifirão daqui. Ah, o cara morreu já. Putz. Marquei, hein? Olha o caminhão como ficou legal, meu. Ficou muito 10, né? Temporada, ó. O pessoal tá de parabéns, né? O pessoal da Epic Games. Vamos lá. Isso aí, gente. Enquanto carrega, deixa seu like, inscreva-se no canal e ativa o sininho. Depois deixa aí no comentário, né? Se vocês jogam Fortnite, em qual plataforma que vocês jogam. Se vocês jogam no PC, se vocês jogam no PlayStation, no Xbox, né? Ou no Nintendo. Ou mesmo no celular, né? Agora dá pra jogar por várias plataformas aí. Vamos lá. Construção zero. Bora de novo. Eita, que skin estranha. Gosto esquisito. Skin parece que fugiu do Mortal Kombat. Aquela skin. Vamos lá. Vamos ver onde que a gente vai descer agora, hein? Eu desço de novo ali em bobinas, que eu já sei onde tá as coisas. É, vamos só agradecer o motorista. Agradecer o motorista do busão. Ah, é lá pra bobinas de novo, né? Mas vamos ver se dá mais sorte agora no armamento. Vamos ver se eu descolo já uma arma de longo alcance, né? Daí é só headshot. Ah, tá, né? Bora. Vamos ver se o pessoal tá descendo junto. Até agora tá parado. É, não tem muita gente descendo não, hein? É até bom descer num lugar meio de boa. Vamos ver se eu vou conseguir já subir. Ah, beleza. Vamos ver se é aqui que vem. SMG. Tudo de pegar granada só por desencargo. Eu não gosto dessas granadas. É punição. Ah, o que mais tem aqui? Minha. Não tem nada dessa vez aqui, né? De vez em quando troca o baú. Tem tiroteio já, hein? Tem um balzinho. Termininho ferrão. Pá, aí sim, ó. Rifle bom. E rifle tem um certo alcance, né? Pá, o cara correndo ali, ó. Pra o cara se matar, hein? Não pôr pra batalha ainda não. Subir aqui. Vou ver quem que eu consigo acertar com o meu rifle. O cara tá ali, ó. Correndo. Matando. E aí o cara já me viu. Vai subir no prédio, ó. Esperar. Ó, o Ryu. Ei, Ryu. Vai levar tiro? Vai, vai, Ryu. É, Ryu. O negócio é Street Fighter. Eita, o cara tá atirando aqui de baixo, hein? Tá, era. Nem deu pra ver qual personagem que era esse aqui. Correu. Opa! Tá querendo me matar ali já, meu. Que bebe, né? Um escudinho. Não vou dar uma chance pro azar, não, né? Opa! Coisa, da onde que tá vindo esses tiros aí, pô? Tava dentro do negócio, tava... Tiro! Tá ali embaixo, cara, ó. Tem bastante gente aqui, dessa vez. Dá uma olhada agora. Tá um cara ali correndo. Correndo. Ele foi, hein? E aqui eu fiquei bem fácil de ser atingido, né? Tá bom. Tá ali, o cara ali, ó. Ele já me viu. Bora, vamos descer. Carregar, né? Tá. Olhado pelos cantos. Armas, armas. Baúzito. Mais um escudo, hein? Opa! Tem um kit médico também. Ó o kit médico aqui. Tô com quase 100% da vida, mas tô com... 43 de escudo. Preciso do escudo, hein? Inha. Andar, vamos ver o que tem. Outro baú. Opa! Rifle de rajada. Inha, é bom. Cura, cura. Cura me dá cura e escudo também, né? Beleza. Tá um pouco mais forte. A piada pra cá. Pegar esse caminhão. Tá andando aqui. Tá marcando não, né? Olha o cara aqui, ó. Uh! Achei que eu ia trombar nele, hein? Opa! Essa arma que me interessa, hein? O cara. Na volta, vamos ver se o cara aparece aí. Tá lá na ponta. Tem um cara ali. Deixa eu ver. O cara tá minerando, hein? Toma! Boa, peão! Boa, peão! Vou correr atropelado, hein? Da era! Vou partir! Aqui, ó! Quebra-molas! Ó! Ó! Ó que eu all striving! Vamos ver. É, tô no centro ainda do círculo, né? Tem mais 40 personagens aí. Tá, postinho. O que tem no postinho? Tem nada no postinho. Dá uma volta pra cá. Vamos ver se mudar alguma coisa. O que tem no postinho mesmo? Ô, caramba! Ó o cara ali, ó. O maluco correndo aqui, hein? Ixi! Tá voando, hein? Ixi, outro bater. Batei cinco. Eita, tô fora do círculo agora? Eita, tô fora, hein? Deixa eu voltar. Rodei demais pro caminho. Bora, vamos! Bora! Temporada três, hein? Capítulo três. Ó, alguém foi eliminado com o rifle de precisão. Árvore do avatar de noite, ó. Que legal. Meu, ia ser massa mesmo se colocarem os personagens do avatar. Cara, eu tô brincando aqui, né? Que é árvore do avatar e tal, né? Então, mas ia ser muito legal se colocassem os personagens do avatar mesmo. Ui, aquilo ali é bom, hein? Olha lá, arvorezinha. Só que eu tenho que descer esperto porque tá todo mundo de olho nisso aqui, ó. Aí, ó. Alguém ligou um carro, ó. Ó. Ó o cara aqui, ó. Ó o carro, ó. Meu fruto, o que que vem? Opa! Aí sim, ó. Aqui, ó. Fico lendário. Difícil. Opa. Vamos rápido, vai. Troca rápido. Devagar, descontando. Que porra. Esse MT de combate. Agora tá top, hein? Ah, o que? Vamos lá pegar meu caminhãozinho. Para, pá, pá, pá. Barbeiro, não faz caminhão, não, pô. Tem um cara ali na frente, hein? Eu já tenho que começar a ficar esperto. Só tenho mais de dizer, ó, o cara atirando nisso aqui, ó. É, para de atirar, caramba. Vai, que louco. Pô, tem que ver esses rastros aqui, né? Eita, caramba. Fui que fica dentro d'água do caminhão. Corre. Peguei o peão lá. Varão ali. Sai daqui. Posição ruim que eu tô. Era ruim de mira, hein? Que bom. Campana. Sai desse banqueiro aqui, né? Agora, gente, é esperar, hein? Esperar. Tem mais 14. Esperar o círculo diminuir mais um pouco aqui. Para ver onde que vai ficar, né? 13 só. Está meio esperto agora. Olha o espelho ali. Esqueci de trocar a skin dessa arma, que chama muita atenção, né? Cara com carro aí, hein? É isso aí. Mais um para os 10 primeiros aí. 40 segundos. Está de boa. Quieto. Espera aí, ó. A explosão aqui chega. Morreu ninguém, ó. O pessoal deve estar tudo de campana também. É, já estão nos 10 primeiros aí. Beleza. 10 primeiros eu já considero que foi uma jogada legal, tá? Matei quantos? Matei 5. Ah, tá bom. Vai ir caçando aqui, né? Beleza. O olho da tempestade vai diminuir. Quieto, hein? Olha lá. Pessoal, agora só fica assim, né? Tem que... Tem que se meter em conflito aí, porque não teve jeito, né? Quanto círculo está desse tamanho? Tem 10? Vou lá. Vou quieto. Vem no canto aqui. Todo mundo de campana, só. Ah, quem crê esse é o primeiro que vai sair, hein? Meu, ficou muito legal essa skin do Robocop, né? Bem legal. Aliás, as skins do Fortnite são muito bem feitinhas. Olha, você deu detalhe, ó. OCP, policial 001. Morreu um. Vamos lá. Agora o círculo vai diminuir. E eu estou praticamente dentro do círculo ainda, né? É bom eu esperar um pouquinho aqui, como eu estou quase no círculo. Até ele chegar em mim aqui, dá tempo de eu escapar, ir para o centro. Não sei se rola. Já morreu mais um. Tem mais sete. Quase, hein? Vamos lá, hein, gente? Vamos ver se sai uma colocação boa aí, né? Bora, né? Fica segundos para o círculo fechar. Olha aí, ó. Só tiroteio, hein? Tiroteio. Ah, mas não morreu ninguém. Estou vendo ali para cima, né? Falta pouco. Vamos lá. Fechar. Nada. Mais tiroteio. Tem mais seis, só. Fala oi para o pessoal, Heitor. O meu filhote aí atrás. Ele adora Fortnite também. Joga bem, hein? O que você está comendo aí, cara? Eu assisti o pai? Eu assisti o pai? Então, tá bom. Vamos. Você fica torcendo, hein? Se você ver algum personagem, você me fala, hein? Vamos lá. É, eu estou na lateral aqui, né? Ela vai fechar. Estou quase na lateral, mas se eu sair correndo aqui para o centro, alguém vai me ver. Vou pegar essa caminhonete aqui para me proteger, né? O que você está comendo? Eu vou pegar essa caminhonete. tem um telhado aos dois lá dois caras ali no telhado e tem um cara aqui do lado da casa que está escutando barulho também e você vai para frente e vai sair pelo fundo é mas o pessoal tá tá tudo encampando também ó tá que nem eu aqui na hora que fechar o círculo vai ser um deus nos acudem é bom tá dentro de carro eu meio que saia atropelando o cara lá ó ó é que se eu der um tiro agora todo mundo vai vir para cá encontraram agora vai um vai morrer aí falei vamos lá mais um ó vamos lá já que só fica aí e tem ali ó o cara tá lá em cima hein ele já se ligou que eu tô aqui ó olá o cara tá ali em cima não vamos lá vamos lá o opa o círculo aqui vai ter que dar a volta hein eu tô meio ilhado aqui no círculo hein beleza ó já tô nos três primeiros hein os três primeiros tirar essa árvore aqui para não atrapalhar minha visão aqui né e ai caramba de árvore e ai tá muito devagar agora ela não dá é essa aqui acho que é uma delas o caramba aí o passeando aqui o cara deve tá ó só tem mais eu e o cara hein vou correr atropelado tchau aí sim fala viva Heitor comemora aí aí sim hein primeira vitória aqui beleza e é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo né e esse aqui é o capítulo 3 da terceira temporada aqui do fortnite manda um abraço para o pessoal tchau fala tchau fala um abraço para vocês pede o like agora dá um like inscreva-se no canal pessoal e é isso aí tudo de bom para vocês fiquem com Deus o que a gente já viu e aí e aí e aí Obrigado.